E aí, voltamos com mais gameplay de Tactics Ogre, meus queridos inscritos. Eu dei uma grindada em off aqui, peguei umas skillzinhas pra Katia, botei ela nível 45. Ela ainda é Shinigami, ela teleporta a dano. Então, acho que não tem mais nada que eu tenha feito aqui de diferente. Deixa eu ver aqui. Os personagens estão todos iguais. Simbora seguir a história, galera. Lembrando, essa é uma rota LOL e a gente tá no capítulo 2. Eu pretendo fazer o capítulo 2 inteiro aqui. Vambora. Zeo de Moors. Vai ter uma batalha aqui. O plano do Duke no final do vídeo passado era a gente cercar os inimigos e atacar eles enquanto os exércitos deles estivessem separados. E deixa eu ver aqui uma parada antes de colocar os personagens. Acho que não tem muito o que mexer, não, galera. Deixa eu dar um scout aqui. Vão ter magos e alguns inimigos fraquinhos aqui. Grifo, Berserk, Mago. Vambora. Vamos com esses personagens aqui mesmo. GG. Não precisa trocar os personagens. A gente tá bem avançado no nível e nas habilidades. Denim de Goliath! Denim de Goliath! O rumor... Então o rumor era verdade? Então o Balma Musa não era nenhum engodo, afinal de contas. Você! Vossa Alteza precisa saber disso. Vá agora! Eles caíram no plano, galera. Precisamos impedir o avanço deles o quanto pudermos. Lembre-se. Não lutamos por nós. Lutamos por Galgastan. GG. Caramba, mano. Vambora, Galgastan. Ué, não tem level 5 aqui nessa luta, né? Então eles estão nível 12. A gente tá tipo nível 40 e pouco. Eu queria ativar o level 5. Ah, não. A gente tá 11. Beleza. Ih, mano. Peraí. Oh, shit. Oh, shit. Eu coloquei os personagens no automático. Deixa eu tirar aqui. Eu tava farmando em off. Aí ficou todo mundo no automático. Ah, meu Deus do céu. Vamos retornar. Esqueci, mano. Mas não tem problema, não. Alguns personagens já fizeram o que eu queria já. Cometi tiro naquele grifo ali. Nossa senhora, Aricelle. A gente nem tem a Aricelle ainda, galera. A gente vai liberar a Aricelle... No final do capítulo 2, né? E a Aricelle do capítulo 2 era tipo... Mais difícil de conseguir do que a Aricelle do neutro. Porque a Aricelle do neutro, ela junta a gente na metade. A do capítulo 2, ela vira aliada do Vice. E ela luta contra a gente, né? Vamos vim aqui com o Canops, velho. Vamos atirar no grifo ali. Eita! Defendi, otário. Nossa, Meditate. Meditatezinho. Toma! Se a gente derrotar o cara, acaba? Ou precisamos derrotar todos os inimigos? Não. Peraí, vamos vim pra esse lado aqui. Deixa eu ver os objetivos rapidão, galera. Por que? Nosso herói não pode morrer, pelo menos um dos seus inimigos... Ah, tá. Beleza. É uma batalha de sobrevivência, pô. Eu pensei que a gente tivesse que derrotar todo mundo. É que essa parte da história aqui... O Denny tinha que sobreviver o máximo possível... Pro... Pro Duque conseguir manter as tropas... É... É... Lutando contra as forças dos caras. Mas se a gente derrotar todo mundo... Vai ser muito melhor. Tem aqui suporte. Você consegue acertar esse bicho? Toma! Ah... Vamos causar dano aqui. Gaia Strike. Na real não. Eu quero acertar duas vezes. Toma! Pronto. É bem melhor acertar o inimigo duas vezes... Do que dar dano uma só. Se você que tá assistindo o vídeo e quiser fortalecer o canal e... Ajudar o canal a crescer... Basta... Compartilhar os vídeos, galera. Compartilhar com seus amiguinhos... Comentar... Engajar o vídeo. É a melhor maneira de ajudar um canal. Ó, atirei no Josias. Eu sou o boneco Josias. Ahn... Vamos pra cima. E pra cima desses inimigos com o Denim. Toma! O Denim... Nossa Senhora! Vai, bate! Bate no Denim Lorde, otário. O Denim Lorde do futuro. Ahn... Mata. Pronto, acabou. Morreu. Morreu. Vamos lá com o nosso piratinha. Poderia vir pra cá pra frente, mas não vale a pena. Vamos bater esse carinha aqui da asa. Ahn... Eu vou avançar pra cá, mano. Avança pra cá. Toma. Aposentão na cara. Os capítulos estão diferentes, galera. Os diálogos estão bem diferentes. É outro jogo, cara. Você escolher a rota diferente muda completamente. Eu não tinha ideia que mudava tanto assim. Eu pensei que mudasse só algumas coisas. Opa! Tentou bater no canopse e ferrou. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Dá pra eu acertar os três? Oxi. Daria, né? Nossa senhora, eu vou acertar todo mundo. Tá, é... Vamos dar dano aqui nos três aí. Toma, Greg Fall, otário. Somente o seu sangue pode pagar o preço por aqueles que você matou. Então temos uma causa... Então temos uma causa... O que que seria a Green Causa? Tá, então temos a mesma causa. Mas eu não tenho raiva de você. É a guerra que nos torna inimigos. E como inimigos, devemos voltar. Caramba, mano. O raciocínio básico da juventude. Eu esperava mais de você. Não! O ódio que eu tenho por você não é nada além de jovem. Eu carrego a luta do meu pai e o pai dele antes dele. Eu sou a ira dos Wallisters. Irmão! O Denny tá puto! Corre que o Denny tá puto! Não tenho cura pra usar. Vai, Katia! Teleportation! Vamos curar o Denny. Esse Denny é mal, galera. Tipo... Ele é... Ele é... Ele é odianto, tá ligado? O Denny neutro parece ser tão mais legal. Não tenho muito range aqui. Vamos vir aqui. Dá pra acertar aquele cara ali? Dá pra acertar todo mundo. Não, peraí. Putz, não dá? Dá! Toma! Será que eu consigo acertar ali com o meu crossbow? Não acerto, não. Droga. Lá atrás consigo também. E o Bind não acerta. Deixa na merda, vai. Vamos dar um Denny ar aqui nos três. Felizmente um vai morrer, né? Aí! Pelo menos um morre, né? Vamos acabar com esse inimigo aqui. Tome! Tome! Eu vou em cima daqueles caras lá, mano. Se eu puder voar e ir pra cima. Já tomou, irmão. Peraí. Não precisa ir até lá, não. Vou pegar crítico aqui. E vou dar o tirão do choque. Imperia. Toma! Não gritou. Se tivesse gritado, esse cara tava morto. A luta do seu pai. Essa é causa suficiente pra lutar. As causas que compartilhamos, as raízes do conflito entre Galgastan e Wallister, elas vão muito fundo. Mas você precisa olhar para o passado que você odeia para ver o seu verdadeiro oponente. Os pecados do seu pai aprisionam o filho. Enquanto a você, você não tem nenhuma dor que faz você lutar? Eu não nego que eu tenho. Meu irmão gêmeo, Orva, você matou ele. Eu não sabia. Como se fizesse diferença. Não diga nada. Não há nada a dizer. Foi a vontade do destino que ele tenha morrido nas suas mãos. Caramba, mano. Denim Destruidor de Lares. Vou usar um Greg Fowl aqui. Vai pegar nos dois. Vamos. Vamos vir aqui. Vamos curar os amiguinhos. Amiguinhos, sejam curados, amiguinhos. Pronto. Major Hill. A cura do Major. Tentou acertar a Dama do Trovão, né? Pronto. Vamos vir aqui. Vai tomar, maluco. Pá! Morreu. Se eu tivesse seguido meu próprio conselho, eu fui um tolo, ingênuo. Ah, morreu. Aê, acabou. Conseguimos vencer. Eu não luto por vingança. É, Denim. É, Denim. Não luta por vingança, não. É só o que você faz, Denim. Destruir a vida dos outros. Beleza, agora aqui tem a batalha do Aqueduto. Aqui tem o porto. Aqui em cima, em Rains and Way, é onde a gente encontra a Ravenous, né? Então vamos vir pra cá, fazer a próxima batalha. E logo em seguida vamos encontrar a Ravenous. Vamos levar o mesmo grupo, não tem por que trocar. Tá todo mundo tão forte que, whatever, sabe? Eu pretendo só levar personagens da história e momentos da história. Porque se tiver que trocar... O açougueiro de Goliat, aqui! Se ele pretende fazer um cerco em Coritane, pelas nossas costas, não podemos deixar a fortaleza sem defender. É, sem proteção. Você, diga a Sir Zaibus, E precisamos de reforços. Vai lá, maluco. Ô maluco de costas aí, com medo. Esqueça os outros. É o garoto que eu quero. Eu quero a cabeça dele nas muralhas de Coritana. Eita porra. Cara, vamos derrotar a Josefine e acabar com a batalha de uma vez, né? Tá diferente esse cenário aqui. Nossa, mano, esse jogo é de 95 e tudo nele é melhor do que os jogos de hoje em dia. Vai entender, né? Tudo é bonito. Todos os diálogos são legais. Até os diálogos dos planos dos personagens é muito bem feito, sabe? Eu tenho vergonha de viver em 2022 e não ter um RPG bom lançando. E se você também sente vergonha, desse like na porra do vídeo aí também. Eu acho que basta a gente zerar uma vez o game pra conseguir fazer os Kodas todos, galera. Eu tava aqui pensando. Basta ter os personagens principais, o Gildas, o Kanopus, o Merdin. Acho que basta ter eles pra gente conseguir fazer os Kodas. Tomara. Eu podia ter usado um Beast Tamer com dois Hocktopos nessa luta aqui, mas eu prefiro só não usar. Um pra cá. Vou ficar aqui mesmo, não vou andar não. Ué, a Kátia foi pra água, que idiota. Ela pulou lá na água, a personagem. Ah lá, muito burra tomou. Ela tomou aquela flechada na cabeça que vem de cima. Não, não. Pera aí, qual dos dois é trovão? É a água, né? Toma, Chloe. E aí, ahn. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Rápido. Tchau, Tchau, Tchau. E aí, tchau. Tchau, Tchau. Vamos vir pra cá que a gente vai ter mais range pra acertar. Droga, a Aricele tá na frente. Mas a gente consegue acertar depois. Não, não. Vai tomar. 20 de dano, coitada. 20 de dano, coitada. Uhum, Canopus vem até aqui. Pega isso aqui. Eu vou usar o Canopus pra chegar lá na mulher lá. Pura o Canopus, coitado. Tão batendo no Canopus só porque ele é alado, mano. É preconceito. Ahn... Vou vir pra cá. Gaia. Dano em área. 200, 200 de dano. Nossa, a menina nem anda, a Josefine ali. Agora ela andou. Só foi eu falar. Não é possível. Essa personagem tá meio linda. Ela vem pra cá você. Vou dar dano nos dois ali. Matar eu não vou, mas... Pronto. Tomou dano. Ah, se curou, otário. Deni. Vem pras costas. Peraí, tem como ir pra lá? Não, não tem como não. Toma, hein? O Deni em fogo é tão forte, mano. Caralho. Esse machado. Arisali. A dama do trovão. Vamos pra onde aqui? Vamos pra cá? Quantos vidros o cara tem? Vamos dar tremendo o shot nele. Vamos matar ele, coitado. Não queria, não. Mas vamos ter que matar. Queria matar só a chefona lá. Os Beast Tamers no começo são chorosos, né? Tipo... O cara... Ele tem uma zarabatana, mas ela não aplica nada. Então ele não dá dano nenhum. É bem ruimzinho um Beast Tamer no começo, né? Não. Nossa Senhora, Kátia. Segura, Kátia. Meu irmão. Kátia, segura. Tá bom. Não quer se curar, não? Beleza. Beleza. Ah, não dá pra acertar a desgraçada. Nenhuma skill pega lá. O maguinho pega. Vamos curar a Kátia, coitada. Vai, cura. Eu vou te pegar, filha. Você vai ver só. Você vai ver só se eu não vou aí te dar pedrada nas costas. Mata a mulher ali no meio. Pronto. Acabou. Tacando pedra logo. Crime de ódio. Vambora. Acertar o mago. Podia dar um crítico, né, jogo? Um crítico. Um crítizinho. Será que eu consigo matar aquela personagem com o Danny? Não dá, mas dá pra matar você. Pronto. Bolita del fuego! Aricelli não acerta ninguém daqui, né? Não, tá muito longe pra ela acertar alguém. Mas ela acerta esse cara aqui. Deixa eu vir aqui dar um dano em área. Dá um dano em área não, né? Raining Bowls, Rattling Strike. O que que se eu der? Vamos ver quanto dano vai dar esse aqui. Nossa, deu pouquinho dano, mano. Tem muita armadura aí. Pra matar ele teria que ser... Pra matar ele teria que ser armadura leve. Pra ele tomar muito dano. Ah, vou vir aqui, vai. Raining Gale. Nossa Senhora! Quase matei o povo. Quanto dano será que eu consigo dar naquela mulher ali? Não silenciou. Droga. Ah, Canopus. GG. Acabou a luta, galera. Infinity! Eu pensei que estivesse preparada para a morte, mas agora eu estou com medo. Ela fugiu! Ela fugiu! Que covarde! Tá bom. Que covarde, mano. Beleza. Agora nós vamos fazer a batalha daqui de cima. The Rise On Way. Não tem muito personagem que a gente possa trazer aqui que vai mudar alguma coisa, não. Da história, acho que não muda nada, não. Vamos com os mesmos, vai. A Ravnis vai estar aqui. Basta manter ela viva, galera. E ela vai aparecer mais uma vez mais na frente. E a gente vai conseguir recrutar ela. A estrada para a Coritania é longa. Por que levá-la com a gente? Ela vai morrer de qualquer forma. Eu digo que acabemos com ela aqui agora. Ordem são ordens. Comandante Loxaerion, quero ouvir dela antes da justiça ser dada. E se algum nobre poupar ela? Você supõe... Você supõe que alguém tem... Tem condições de manter ela... É... São e salva? Eles dizem que tem sangue Galgastane nela. Talvez esse sangue dela seja mais azul do que o nosso. Ih, é verdade. Então o crime dela é duas vezes pior. Ela... Ela matou seu próprio povo. Eu não vejo nenhum Galgastane diante de mim. Só um cavaleiro Wallister. Rapaz. Os Wallisters me chamam de traidora Galgastane. Enquanto os Galgastane me dizem que eu sou uma cavaleira Wallister. Inimigo para todo mundo. Amigo de ninguém. Tadinha. Os Galgastane... Não podem... Os Galgastane não conseguem escoltar um prisioneiro sem brigar. Não me admira que o seu país já se dividiu em dois. Cala a boca! Caralho! Deu um tapão nela! Eu conseguiria proteger você com muito mais facilidade se você calasse a boca. Isso vai manter meu pescoço se eu não... Se eu não levar você à Coritânia, eles quebram meu pescoço. Ser Alfred! Os Wallisters! Agora é minha chance! Ela vai tentar fugir! Aquela é Rávinis? Droga! Mulher! Ela selou seu próprio destino. Isso é causa suficiente para matá-la. Mate a matadora de... Mate a traidora. E todos os rebeldes. Caramba, mano. Lembrando que a Rávinis tem que estar viva aqui, né? Basta ela sobreviver a esta luta aqui. Vamos pelo cantinho aqui. Eu vou direto no comandante deles com o Denny, galera. Aquela mesma estratégia babaca que a gente usa. Se ela funcionar, né? Porque o jogo gosta de trollar, gente. Então, tem range. Deixa eu ver o objetivo rapidão, que eu não tinha visto. Vanquish Alfred. Ok. É bom matar um só, que a gente não acaba matando todo mundo, né? Aí a balança lá do... Do negócio de matar todo mundo não acaba ficando desproporcional. Nossa senhora. Ela foi pra frente mesmo, é louca. É uma mulher louca. Completamente louca. Vamos vir pra cá, pra baixo. Acho que eu vou atirar nesse que tá morrendo aqui. Atira logo e empurra ele. Atira logo e empurra ele. Vai tomar, maluco. Bom, homem... Fusão. Deu chicotada na mulher, que covarde. Vai tomar. O cara não morreu, droga. O instil fire não tava ativado. Boa, Ravniss. Matou os dois. Boa, Ravniss. Vou curar. Ih, eu tô sem cura. Vou usar um rio nível baixo, vai. Pronto. É melhor curar ela de uma vez, porque o jogo pode simplesmente arregaçar ela. Do nada, um turno em falso aqui, ela pode ir lá pro meio. Se quer me prender como traidora, então faça. Ou então retorne aos seus dafazeres. Fique aqui até seu mestre se der conta da sua ausência. Eu não posso te deixar aqui. Eu não posso simplesmente deixar pro destino. Não, Ef, não são palavras de um homem que tem sangue Balmamusa nas mãos. Mas ainda assim, só palavras. Acredite em mim ou não. Como quiser. Ele fala com convicção. Talvez os horrores daquele dia tenham mudado ele. Eu acho que verei por mim mesmo. Caramba, mano. Será que realmente faz diferença o que eu escolho nesse diálogo aqui? Acho que não faz diferença nenhuma. Vou curar ela, topar ela. Nossa senhora. Ainda bem que a gente topou ela. Olha a vida dela já. Tremendo o shot. Caramba, ela tá com a vida baixa já, cara. Vamos focar o Alfred. É o chefão. Lembrando que é só matar ele que acaba. Toma. Morreu o Alfred, acabou. A mulher pulou ele, é que safada. O porte é tudo safado. Vamos lá. Tremendo o shot. Vai tomar, Alfred. Vai tomar. Você não pode salvá-lo de mim. Você não pode salvá-lo de mim. Roma. Roma. Vai, Katia. Nossa senhora, Katia. Será que eu consigo acertar uma skill forte no cara? Acho que daqui eu consigo acertar, galera. Um mira de strike nele vai deixar ele fraco. Pronto. Morreu. Ah, não morreu não. Sacanagem, velho. Acho que aqui a gente consegue acertar. Não, não consigo acertar nenhuma skill dele não. Não morreu não. O Kanops consegue matar ele. Vai, Kanops. Quinze. Nossa senhora, Kanops. Morreu. Eu devia ter matado ela enquanto eu tive a chance. Salvamos a Ravenice. O que os Galgastani queriam com ela? E ela com eles? Uai, acabou? A Ravenice simplesmente vai vazar? Ah, tá aqui diálogo. Obrigado. Eu acredito que... Eu suponho que eu tenha que agrade... Pedir obrigado. Agradecê-lo. Mesmo que você tenha me... Me transformado em uma traidora. Eu devo você minha vida. Ravenice. Você é traidora? O... Ela é uma traidora que eu tive. Ela tem sangue e Galgastani, ela. Você fala como se ela tivesse traído os Wallisters, irmã. Somente palavras. Não há dúvida de que existem outros que pensam como ela. Aqueles que... Aqueles que dizem que eu fiz um acordo com os Galgastani... Aqueles que... Aqueles que... Aqueles que dizem que eu fiz um acordo com os Galgastani... Aqueles que eram apenas... Aqueles que... Não... Fodas. Eu duvido que... Até mesmo os nobres Galgastani... É... Levam tão a sério assim a linhagem de Balbatos... Levam tão a sério assim que Balbatos teria me oferecido abrigo... Se não fosse pelo meu sangue... Mas... De qualquer forma, eu sou uma mulher sem um país. Me desculpe... Caramba, coitada... Eu sempre disse a mim mesmo que eu era Wallister e eu agi o melhor que eu pude. Mas eu estou... Abalada até o núcleo... Até o meu... Abalada por dentro... E eu não sei mais o que eu devo ser... O que eu devo ser. Dravenis, volte conosco. Guerreiro de sua... Uma guerreira de suas capacidades... Estão em baixa. Precisamos... Poderíamos usar você. Eu fico alegre em... Ouvi-lo pedir... Mas eu não posso voltar nunca. Eu não posso perdoar o Duque pelo que ele fez em Balmamusa. Ainda mais a desgraça que eu sofri lá. Entendo. Mas minha gratidão é verdadeira. A ambos por terem salvo minha vida e por terem me libertado. Tchau, Ravnis. O Duque quer que capturemos ela. Podemos realmente deixá-la ir? Deixa ela ir, irmã. Você pode achar difícil de acreditar. Mas eu amava os Wallisters. Eu nasci em Almorica. Passei minha infância lá. Sempre será minha casa. Até mesmo agora... Eu só faço o que eu acho que é melhor pelo povo de Wallister. Até mais, Denny. Talvez nos encontremos de novo algum dia. Talvez. Tenho certeza que essa escolha é correta? E se ela se juntar com os Galgastani? Você enfrentaria ela no campo de batalha? Ela não vai pegar leve com você. Se ela se tornar um inimigo de verdade, eu vou enfrentá-la como qualquer Wallister faria. Não se preocupe, irmã. Vai ficar tudo bem. Caramba, mano. Vamos embora. Pô, eu tô gostando da rota... Dessa rota aqui da história, hein? Tá maneiro, é lá o fundo. Deixa eu ver o Warren Report. Ah, não tem nada. Vamos pra Porto Aziton, que é o final aqui dessa parte aqui. Esse é com uma Enchantress ou com um Wizard. Eu vou tirar a Sherry, então. Vou colocar um Wizard aqui. Cadê o... O nosso mago... O Bain. O do Bain. Ahn... Ele não usa skills dragônicas, né? É, ele não usa. Que merda. Tá, tem petrificar? Acho que não tem petrificar pra esse personagem. Vamos a Charme, vai. Pronto, temos um Wizard no grupo aqui. Vambora. Deixa eu ver aqui rapidão. Nossa senhora, tem golem, tem a porra toda. Vambora. Porradaria. É essa cidade o prêmio que você queria, rebelde? Pense melhor. Galgastan não dá chance para ogros que matam seu próprio povo. Eita, mano. Beleza. É só a gente matar a Nádia. Tá, deixa o mago no automático, vai. Tem problema não. Tá, deixa o mago no automático, vai. Tem problema não. Nossa senhora. Vou acessar. Olha, olha o Ranger. Caramba. O Ranger Dary. O Ranger Dary Célia é gigantesco. O Ranger Dary. Quanto tempo de Descodia? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Não acerta lá embaixo Aqui acerta, eu acho Aqui acerta, toma Vai tomar, irmão Faltou a igreja essa semana Vai tomar porrada Ela fica fugindo lá pra baixo, cara Que chata Vamos tacar o golem aqui, então Vai A bola que ia fugir, vai tomar Vamos pegar os loots Vai, o personagem tá indo pra cima lá Canopus Dealdade não precisa não Canopus é parça Vai tomar silence, filha da puta Não tomou silence Droga Acho que eu acabei de matar Acho que eu acabei de matar esse inimigo Peraí Vamos usar um especial Roubado aqui Pronto, morreu Meu Deus Não morreu Dezessete de vida Agora Agora morreu Acabou Olha o primeiro crítico da jogatina, galera Primeiro personagem que gritou até agora Acho que é Putz, falta Falta um pouquinho pra acertar ela O mago O mago da água vai matar ela Nossa senhora Quanto buff Não matou Droga Não consigo Não consigo matar Mas vou dar dano Quase morreu Nossa senhora Quanto dano P.G. cura Conseguimos Bola de fogo Que a luz julgue nossos inimigos E abrace nossos caídos Morrendo com estilo É assim que o cristão devia morrer Toda vez que morre Muito bem, dê a ordem Amanhã nós atacaremos Ao amanhecer É pra já Vossa Alteza Espere Meu duque É muito cedo Oh Uma musa caiu Não caiu O plano procede Como esperado Não é? Mas ainda não sabemos Se Balbados Divideu suas tropas Enquanto respiramos Deni Toma o porto de Ashton Meu plano se desenrola Como eu queria Por que você se preocupa tanto? Os deuses de Valéria Estão conosco, Leonardo Você não vê? Eu não questiono Nosso sucesso Mas é claro que Não há nada de errado Em esperar uma palavra Do porto Em esperar uma mensagem Do porto Ashton Não são só nossas vidas Que estão na balança Mas o destino Da raça Wallister Prudência demanda Precaução Então eu sou imprudente O Leonardo O Leonardo Desobedecendo o Duque Aê pronto E agora? O que que deu aqui? Vamos dar uma olhada aqui No Warren Report A gente conseguiu Tomou aqui o lugar Vai ter uma batalha Feio feio, tá? Eu vou deixar a Sara Vou colocar o Lind Para o Sniper E deixa eu ver Quem mais eu posso colocar aqui Acho que tá bom, mano Deixa eu colocar Acho que tá bom, vai Deixa eu tirar o nosso mago aqui E colocar a Sherry Pronto A Aricelli vai atacar a gente, mano Enfim encontrei você, Denim Você deu uma bela caçada Mas a caçada termina aqui Olha de novo Foi você que caiu na nossa armadilha Tola Galgastane Galgastane? Não O que você fez em Balmamusa Me trouxe aqui Você estava em Balmamusa? Você Belos heróis Os Wallisters tem, hein? Você vai morrer Pelo que fez em Balmamusa Pelo que fez com meu irmão Cacetado, hein, galera Vamos ter que enfrentar Uma das nossas Vai tomar Greg Foul Nossa Senhora A Sherry é muito forte, mano Mais um Greg Foul Vai dar muito mais dano agora Nossa Senhora Teleporte Teleportou por cima do telhado O grito dela Quando ela toma uma flechada É engraçado Canopinho Vem pra cá Canopinhos Eu podia mudar A build do Canopos Pra Fuzileiro, né Seria interessante Estava pensando nisso O Canopos como Fuzileiro Em cima do telhado Ele ia acertar qualquer um Com um tirão Fudido Na cara Ia dar um dano foda Ia dar um dano foda Hum, topou ela Desgraçada Beleza Se vão tomar agora Agora eu vou dar muito mais dano neles Vamos lá Vamos lá Nossa Senhora Vai dar um dano alto, hein Nossa Senhora Quase 300, cara Se gritasse, matava ali Vamos usar um Greg Foul bem aqui Droga Não vai pegar na área e cele Não podemos lutar contra nós mesmos Você está nas mãos do inimigo Eu sei que você participou do massacre Não negue isso Caralho, mano Aricele, desculpa Você já foi minha amiga Eu não fiz por mal Eu só queria criar conteúdo para o meu canal, Aricele Me desculpa Me desculpa Toma tiro Toma tiro Toma tiro Espera, eu devo ir para cima dela de uma vez Ou não Vamos vir aqui Vamos dar umas porradas aqui nesse berserk aqui Ele vai tomar Vai tomar pincer do Demi Pronto Correu Acabou Meu irmão machucou a perna Ele não podia nem andar Mas eles mataram ele mesmo assim Tadinha, mano Dá uma pedrada lá em cima Nossa senhora Vai tomar muito dano Homem Vai deixar de ser trouxa Será que eu consigo matar ela? Ela foge da primeira vez, não foge? Recuar, recuar Ela foge da primeira vez Enquanto a você, você vai morrer sem as minhas mãos Ou com elas Quer dizer Vai morrer pelas ou não Ah, não ouviu? O seu duque perdeu em Sondi Minta como quiser A gente não vai acreditar Foi uma batalha de atrito Decidida por poucos Mas a vitória foi de balbatos Mais do que suficiente O povo vai Mais do que suficiente Para saber que sua resistência está de joelhos O povo vai se voltar a nós Para ajuda E vamos liderá-los Eita porra Estou gostando muito mais Dessa história aqui Está muito mais legal Comentem aí a história que vocês fizeram Vocês fizeram a história Lofo Eu não acredito nisso Eu não posso Balmamusa Não significa nada A gente matou todo mundo em Balmamusa E não significou nada Nós fizemos escolhas horríveis E nada mudou Katia Irmã Vamos voltar para a homórica de navio Se aquela mulher estiver falando a verdade As estradas vão ser muito perigosas Vamos embora dessa ilha Juntos Deni Fugir Você não pode estar falando sério Se o que ela disse é verdade Então estamos acabados Admitimos isso ou não Eles vão nos matar e nos pegar Ou nos pegar Nós precisamos retornar a homórica E conhecer a verdade nós mesmos não Aqui está a verdade de tudo Eu não quero perder você Eu não quero perder você Deni Tem um cavalo que me visita à noite Um sonho em que eu estou sozinha É só um sonho irmã Enquanto eu fico aqui agora Eu nunca vou deixar você do seu lado Nunca vou deixar você Nunca sairei do seu lado E me amedronta pensar que eu vi E me amedronta pensar no que eu vi Eu não posso viver sozinha Você não vai precisar Não se preocupe O Duke não perdeu Eu tenho certeza Será tudo revelado em homórica E se encontrarmos o castelo destruído A gente sai dessa ilha juntos Prometa-me então Prometa-me Ih mano É claro que isso nunca vai acontecer né galera A gente está ligado Vambora Cadriga Ok Acho que não tem Não tem muito o que mexer aqui não Vamos só iniciar Quem é você? O que você está fazendo aqui? Eita porra É o Zapan? Ahn Venho roubar meu tesouro né Não vou deixar você fazer isso 5 mil gods na cabeça dele Eu vou coletar Vem trabalho pra fazer galera Mata ele Que isso mano? Aquele é o Zapan? Aquele bárbaro ali embaixo? É o Zapan não é? Vamos ir pra cima dele Que eu acho que ele vai morrer Se a gente não curar ele Vamos logo pra cima Pra gente poder curar ele Ahn Flechada Toma Já começamos a batalha já Cara acho que é o Zapan mesmo Deixa eu dar uma olhada depois O nome dele ali Acho que é nessa rota Que a gente recruta o Zapan É ele mesmo É o velho ali Ele está caçando a recompensa do Danny Acredito eu Onde ele está caçando vamos curar logo ele para ele não morrer caramba mano, ele vai ser bombardeado ali galera nossa senhora, tudo que eu curei já deram dano a gente tem que chegar rápido nele hein ó, já não dá, Major Hill chega nele chega nele pronto, curamos de novo ele vai apanhar de novo, porque a gente já curou, ele vai apanhar a Kátia está muito louca né, ela deu um teleporte para um lado nada a ver ali faz sentido ter um lugar que ela foi ali ahn, mata essa mulher aqui para a gente poder passar né pelo amor de Deus, desgraçada vamos vir aqui nossa, o Danny atropela todo mundo né, por causa da porta dele o Danny não tem que se preocupar com o caminho que ele faz quando ele anda o Benzai que é inimigo com medo haha, ele ativou o banco dele e foi lá para cima que otário faz a pan, mata nossa, nossa quase hein eu vou atrás daquele velho lá mano deixa eu vir aqui com o Canopus dá aquela porrada basicona pronto que isso cara metade da vida da irmã do Danny nossa senhora donal boa lindy, dá um tirão de pistola revolve tecnologia mata logo esse cara aqui nossa senhora quatrocentos humm, pega essa carta aqui sorte acredito que sorte influencia também na nas passivas do personagem né se vai ativar ou não as passivas sorte, mind são esses estados que eu acredito que influencia elas estão em e e você 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quando eu encaro a morte nos olhos, a morte pisca. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Talvez eu up ele em ok também, galera Tem isso também Aham, pronto Atacamos tudo que a gente podia atacar aqui Deixa eu ver Máximo de HP Não tem muito o que fazer aqui com o Zapan Nossa senhora, ele ganhou muita habilidade aqui Sanguine Assault, Pincer, Berserker Tá bom Anel do Guerreiro Porque não tem o melhor Armadura que a gente pode colocar nele Não tem uma melhor Vamos colocar Baldur Vamos colocar uma coisa Nível 2 nele, vai Chain Leggings Bota Damasco, não Leather Vou botar Damasco que ele ganha armadura Pronto Machado não tem o melhor pra ele não Acredito que Damasco Axe é o melhor Não X-Arm é bom também É isso Temos o Zapan Zapan parece o nome de ator pornô Vambora Capítulo 2 é grande, mano Maior do que o primeiro Usar um ataque Que acerte múltiplos alvos Vamos levar o Zapan Vamos levar o Zapan pra ele upar de nível Sai o Azelstam que é vento Entre o Zapan que é vento também Nossa, ele tem pouca vida Ah, ele tem a mesma vida que todo mundo Beleza Essa luta vai ter o que Pra gente enfrentar aqui Nossa senhora Vai ter muito personagem aqui Pô, quem é esse cara aqui? Quem é esse cara aqui? Quem é esse personagem aqui, galera? É novo esse personagem aqui É ou não é? É novo esse personagem Vamos tirar o Merging Vamos colocar o Jevold Que é um Terror Knight E porque só tem inimigo com luz Luz lá, o elemento luz Vamos colocar um Tevas Pra poder dar um daninho Quem é esse cara? Esse personagem é novo Eu esperava evitar a tensão da resistência E a batalha que se viria a seguir Alto Comandante Vamos segurá-los Vamos segurar ele aqui Recue para Psonji Psonji O Comandante Galgastani Dando as costas para o inimigo Nunca Não me lorde Gachalo Você não pode jogar sua vida fora aqui Galgastani precisa de você vivo Retorne para nossos Nossas defesas em Coritani Lá, reforme nossas linhas Vocês são só um bando de arqueatros Eles vão esmagar vocês Estamos preparados para morrer Sempre estivemos Além do mais Você não está em condição de lutar Se as suas feridas vão reabrir Isso vai arruinar nosso trabalho Não iria? Então Então eu não irei morrer Caramba Nós somos guerreiros Orgulhosos de Galgastan E vamos lutar até o fim Eita porra, mano Pera O cara morre ou não? Aquele cara lá Será que ele vai morrer ou não? Agora eu estou bugado aqui A história me bugou ali O cara ficou Ele não foi embora Vamos arregaçar ele Caramba Só tem padre Como é que vai ser essa batalha aqui, galera? Parece a reforma protestante Cuidado, Deni Aquele gatialo é perigoso Ei, caralho Os padres tudo guerreiro, mano É tudo monge guerreiro, cara Toma Vamos lá, Zapan Zapan, Zapan, Zapan Não precisa derrotar o gatialo, né? Obviamente ele Não é o alvo aqui E eu também não derrotaria ele Gostei do personagem O visual dele é bacana Não vou mirar nele, não Vou ser bacana Hum, tem muito o que fazer aqui, não Vamos só ir pra cima Ora, a gente chega nos nossos inimigos Engal Nossa, o range dessa Meu Deus do céu Olha o range, galera Beleza, toma Cátia Caramba, Cátia Canópolis Vem aqui Nossa, o cara defendeu de novo O maluco só defende meu ataque Agora Agora eu vou poder ir pra cima Daquela mulher ali No próximo turno Pra acabar com ela Não morreu Ah, defendi também, cuzão Otário E pra acabar com isso Tipo Obrigado Pouxa E pra tentar Sábio A Curar a nossa healer O Zapan não ativa as passivas dele, né? Que berserk Próximo turno eu vou arregaçar aqui Quase matou os dois Um pouquinho de dano a mais matava os dois Vamos vir aqui, pega o buff de dano Eu acerto alguém lá em cima Não, aqui embaixo Sim Lá, não Cara, eu vou acertar esse maluco aqui Você tá fudido, irmão Tremendo shot, vai pegar os dois Toma Aqui então Mira nenhum, pega no outro Boa, Katia Katia Shinigami Juga a vida Dorcas Concesa Eu li Condessa, caramba Vamos usar salamandra aqui Vai dar dano nas três Toma Desse jeito elas vão estar sempre com a vida baixa Ou não Ou não Porque uma cura a outra, né? Agora que eu me liguei Nossa, agora que eu me liguei, galera Uma cura a outra O jogo tem meio que umas mecânicas Anti Anti Cheaser, né? Não te deixa Ignorar algumas coisas Pronto, tomou Pronto, tomou Tá você Tá quase morta Caramba, a outra curou, mano Ih, que negócio chato, velho Parabela Ou não Tá Não Ou não Dessa Pronto... Perfeito Por favor Vou curar em área aqui, vai Pronto, a gente também tem Major Ryukuzão Vai brincando aí com a gente Vou dar um dano em área ali nas três Vai tomar Tomara que dê crítico, mano Quando eu acerto mais de um, sempre crítico em um deles Não crítico em nenhum Deu um azar Normalmente quando você acerta mais de um, costuma dar crítico em um deles Quase morreu Vou pegar loot aqui, vai Zapan vai Ah, se não é o velho Gachelo Que estranho vê-lo aqui Você conhece ele, Zapan? Sim, ele é comandante do exército Galgastani Ele é tão temido quanto respeitado Pior Foi ele que empurrou Balbatos pra guerra Meu grupo fugiu de Gachelo nas linhas de frente em Pitsonde Eles nos perseguiram como Como se estivessem usando foices na grama O povo dele mata Wallisters por esporte Melhor dar pra esse É melhor matar esse cara A gente não vai conseguir matar esse cara Vai acabar Quer dizer Não que não vai conseguir, né Vai acabar aqui Vou matar esse cara Meu Deus, eu estou curando Para de curar Para de curar toda hora Não, bateu no errado de Evold É, a IA pensa diferente, né Ahn Vem pra cá Acabou Então acaba aqui Comandante, corra, viva Nos vingue Matar soldados é uma coisa Mas matar arqueatros com tal abandono Os Wallisters são uma praga nessa terra Uma doença que precisa ser queimada Agora tem que matar ele Ele não fugiu, não Pensei que eu fosse ter que matar a mulher E ia acabar É, olha que a gente tentou, né, galera A gente tentou matar só ela Beleza Bem que eu achei estranho Que ele não fugiu Na hora que a gente matou, né Ok Toma, Celestine Vou virar nele Não tem muito o que fazer aqui, não Aqui não acerta Deixa eu ver se eu tenho dano em ar E pega em todo mundo aqui Pega Nossa, vai pegar Pronto Esse arqueirinho é fraco Vai dar dano em quem? Eita, porra Não é fraco, não Não é fraco, não Vamos vir aqui Donalto Eu não vou curar a Sherry, não Bate com esse cara aqui Caralho Zapan Boa Valeu a pena Recrutar o Zapan, hein O Zapan é que ele pode ser recrutado duas vezes, galera Se eu não me engano é aqui no começo É, com dinheiro E no final É, no final não, né No, acho que no final do ato Tem uma luta onde a gente escolhe salvar o Zapan Alguma coisa assim Não deixando ele morrer em batalha Nossa senhora Nossa senhora, cara Deu hit kill no Rudul 1, coitado Coitado do Rudul 1, velho O Rudul 1 merece isso não Caralho Errei Nossa, esse cara é forte, mano Vou ressaltar o Rudul Mereceu matar meu amigo, não Quer dizer, meu amigo não merece morrer Não, 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 não Porra, velho Acertei o matinho Não, inadmissível Inadmissível O Rudul vem pra cá Ah, o elemento dele é fogo, né Agora que eu me liguei Ahn, o que que eu posso tacar no desgraçado aqui Nossa, eu dou pouquíssimo dano nele mesmo, hein Mas eu vou dar muito dano aqui Vai tomar, irmão Dois Não, eu não acredito, cara Ahn, depois que eu usei Que eu me liguei Vou dar um dano alto nele agora Vai tomar Pedrada na boca Porra, Rudul Deus te abençoe, meu filho Ahn Canopus pode fazer alguma coisa aqui Acho que o Canopus pode ajudar aqui, né Ahn Darkweight lá no cara Nossa senhora Vai, Kátia Mata ele, Kátia Ela curou Beleza Não, 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 não Aê, acabou O Wallister Vocês diminuem a glória de Galgastane Pra dizer de qualquer jeito ali, foda-se Ahn Acabou O cara podia ter fugido, mano Ele podia ter fugido, né E aí Agora é só voltar pra Almorica Almorica Deixa eu ver o Warren Report A gente tem que sempre olhar, né Ó Foranfa tá aberta Wallister Forces Defeated Ok Foranfa tá aberta Que é a floresta aqui A gente não vai fazer agora Talvez eu faça em off Não tem história aqui Deixa eu Deixa eu entrar aqui É a mesma floresta, galera Não tem história Vamos pra Almorica Vai ter batalha aqui, provavelmente Ih, não Eu estou feliz com o seu retorno Você retornou vivo Assim como a resistência vive O que pretende fazer agora Depois de tal derrota? Derrota? Polícia E Sonji foi uma 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 pequena Uma retirada Uma revés O que está faltando No Culp de Grace Eu irei Conseguir Um novo exército Em marchar De Coritane E aonde vai encontrar Homens para isso? O que propõe então? Se você tem alguma Grande estratégia Eu gostaria de ouvir Palbato sofreu perdas Tão grandes quanto as suas Isso é fato Mas O engodo Que o Denim fez É Requeriu que Galgastane Tivessem tropas Em reserva Se ele atacar agora Teríamos muita dificuldade Em repelir ele E tem mais Desde que Desde que Balmamusa Sofremos Uma Nossa Desde que Balmamusa aconteceu Sofremos uma Grande onda De desertores Não podemos Lutar uma guerra Sem soldados Se eu tivesse uma Adaga Na garganta De Balbatos Você ainda Está reclamando Não estou reclamando Vossa Alqueza São fatos Uma coisa É falar em Derrubar Balbatos A outra É conseguir Chegar próximo Da vitória Eu estou falando Eu só falo Seu imprudente Chega disso Não é hora de brigar Entre nós mesmos O duque está puto E desesperado Precisamos pedir Reforço Para os cavaleiros Negros De Losdori O que Não pode estar Falando sério Isso é alguma Espécie de loucura A decisão Já foi feita É o único jeito De trazer Balbatos Aos seus pés Por pedir reforços Nós Admitimos Derrota Você de novo Vai nos transformar Vai nos transformar Em vassalos De Bakran Sem que a gente Perceba Nossas fileiras Vão diminuir Cada vez mais Até aqueles Que estão dentro Da nossas muralhas Irão fugir Eu não vou Eu não vou Colocar meu nome nisso É suicídio Ainda quero ouvir Como que você Vai nos liderar Ah esqueça Ouvi demais Do seu conselho Mano Quanta briga E o que o nosso herói Pensa É você que eu tenho Que persuadir Bem Você não vai até o castelo Fidoki Fazer meu pedido A Tartarus Vossa Alteza Você precisa Repensar isso Não é seu lugar Não é seu lugar Para me dizer O que eu preciso Fazer ou não Saia daqui Caramba De novo Ele mandou O 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 Não adianta, né? O futuro dos Wallister descansa na sua decisão. Você irá como meu duque desejar. Que isso, mano? O Denim vai. Ei, para aí! Olha o Zapan. Para que a urgência? O duque pagou você, não pagou? Sim, e tem mais. Disse que eu vou ganhar mais se eu me juntar a você, garoto. Ô, louco! Eu fico feliz com você, mas você não precisa vir conosco. Ah, e o que foi agora? Nossos caminhos vão para o perigo. Esse mensageiro errante. E... Que perigo tem nisso? Lembre-se, nossa segurança está à mercê dos Cavaleiros Negros de Los Lóneos. Gal Gastane está tão próxima de se suceder assim como nós. Ah... Eles podem ter mandado mensageiros para persuadir os Cavaleiros a nos matar. É verdade. Mas se os Cavaleiros se juntarem contra nós, você estaria indo para uma toca de leões. De fato. E ainda vão... E nós ainda assim iremos lá para ver aonde o leão deita. Você tem sua moeda. Você correrá perigo se se juntar a nós. Ah... Eu vou me juntar a você de qualquer forma. Onde há perigo a recompensa. Ô, louco! Um soldado com coração de mercador, eu vejo. Eu não vou ficar entre um homem e seu lucro. Beleza. Zapan é nosso parceiro para sempre agora. Conseguimos. Vamos lá para Castelo Piroque. Tem alguma coisa aqui? Ih, combate. Combate com quem? Ô, o que é isso aqui? É um simples combate... É um simples combate aleatório aqui. Vambora. Banice de Bobosa. Você é Denny, o herói de Goliath? Alguma coisa me diz que eu não vou recrutar você. É verdade. Vocês devem ser parte da nova aliança Wallister. Nós temos uma causa em comum. Causa? Você abandona nossa causa quando um show aço contra nosso povo traidor. Todos, escutem, caras. Esse é o herói de Goliath. O que massacrou o povo de Boba Musa como gado. Ele fez tudo porque ele queria poder. É verdade. Nós temos o seu pensamento e o seu poder. E o seu desejo e o seu desejo. GG, mano. Luta. Porradaria. É só derrotar o Ninja. Beleza. Vai ser fácil matar aquele Ninja ali se ele vier pra cima da gente. Se ele vier pra cima da gente a gente derrota ele fácil. É legal a história tendo essas emboscadas. É muito maneiro. Faz muito mais sentido a gente ser odiado com uma rota LOL do que com a rota neutra. Eu nunca entendi porque o povo odiava tanto a gente naquela rota neutra, tá ligado? Tinham decisões da rota neutra que eu pensava meu Deus, mas eu não queria escolher isso. E aí que a escolha do jogo era era pra te ferrar, sabe? Não parecia que era era justa. Era justa. Era justa. Vamos lá. Vamos dar todo mundo pra um lado, só pra dar um dano muito forte no ninja ali, mano. Derrotar ele acaba, então vambora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, tomou. Zapan vem pra cá. Flechada. Flechada no ninja silenciado. Vai, bate no zapão, otário. Agora ele começou a vir pra cima pra ficar mais fácil matar ele. Ah... 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 O que é isso? É agora metade da vida dele. Vambora. Pronto. Aê, morreu. No ar, Denny. Mighty Impact. Matamos o Ninja. Pum. Otário. Podia ter saído melhor. Coitado do Ninja, mano. Coitado do cara. Arcaiópolis of Rhyme. Ih, diálogo. Por que tanta pressa, Denny? O Sr. Lancelot está aqui, vem, irmã. Eita porra. O Denny com pressa de encontrar o Lancelot. Olha lá. Sr. Leonar, o que você está fazendo aqui? Cadê o Lancelot? Eu queria uma palavra com você, Denny. E Sr. Lancelot... E? Ok. Por que tão segredo? Tanto segredo? É... Muito importante. Beleza. Beleza. É de suma importância esta conversa. A resistência está à beira do colapso. Perdemos muitos homens em batalha. E cada dia perdemos mais para a deserção. Por que você acha isso? Eu não sei. Porra, Denny. Tu é burro. Massacre de Balmamusa, né? É a nossa liderança. Nossa falta de foco, objetivo. Fomos derrotados em Pizondi porque... Fomos para a batalha muito cedo. Nós nos movemos antes das forças do inimigo estarem divididas. E veio aonde isso nos levou. Nós já... Nós já... Estamos indo para um grande erro. Se nos colocarmos a mercê dos cavaleiros negros, vamos trair tudo pelo que nosso povo morreu. Ih, mano. Ferrou. Você não acha isso? Até agora eu tenho sido muito paciente, talvez. Triunfo sobre Galgastan é mais distante do que nunca. Os Wallis, eles estão podres por dentro. Ele tem razão. Nossa resistência precisa de um novo líder. Eu acredito que seja você. Você não pode estar falando sério. O Duque fez o papel dele. Cabe a nós puxar a cortina. Isso é loucura? Você tem alguma ideia do que está dizendo? Eu sei muito bem, Katia. Seu irmão vê também. Ih, fodeu, mano. Você assassinaria o Duque, o homem que você honradamente jurou e acredita? Irmã, Leonardo está certo. Se continuarmos por essa estrada, a resistência vai acabar. Aqueles que deram suas vidas em Balmamusa vão morrer por nada. Precisamos vencer essa guerra. Não importa o custo. O Duque já perdeu. Dia e noite os soldados desertam do exército do Duque. O povo amando ele ou não? Mas você, você cumpriu tanto. Você é quem o povo confia. Você tem o vigor da juventude. Sim, o povo vai ver um futuro que brilha com você. Não poderemos escolher ninguém menos do que você para nos liderar. Isso é um absurdo. Meu irmão não é líder. Então, Deni, o que você diz? Rapaz. Rapaz, rapaz, rapaz. Rapaz, rapaz. O que eu escolho aqui, galera? Hum... Sim, esse é o meu chamado. Sim, isso é que o povo precisa que assim seja. Isso foi longe demais. Você acha que o povo vai seguir o homem que matou seu próprio Duque? Você sempre confiou no aço pela liderança. Mas até onde isso nos levou? Estamos derrotados. Aceite isso. E vamos fugir dessas ilhas aí, mano. Ele quer fugir, mano. Não, ainda não. Nossa batalha está longe de acabar. Alguém precisa sujar suas mãos. Se não tem ninguém com coragem para fazer, que seja eu. Bendito, Deni. Você é um homem agora. Esse papel... Esse papel se encaixa bem em você. Quando você age, o povo segue. Os fracassos do Duque não são nenhum segredo. Mas o povo não sabe para onde essa nova estrada leva. Eles não têm a visão para ver. Eles vão se voltar a você para viá-los. Para ser a coragem... A gente fala disso depois. Precisamos voltar ao Mórica... E atacar antes que o Duque perceba... Que... Sumimos. Eita, mano. Será que é um bom plano matar o Duque? Será que é um bom plano? Eu acho que o Duque precisa morrer, né? No outro save o Vice matou ele. Eu acho que nesse save é melhor o Duque morrer. Vambora. Ei, combate. De novo. Mais uma emboscada. Ué, não dá para ver. Não dá para ver. Não dá para ver o que vai acontecer. Beleza. Oh, shit! O Vice! Quem diria que nos encontraríamos de novo assim? Vice! Vice, o que está fazendo aqui? Eu esperava que o bom Cavaleiro Lancelot me ajudasse, mas ele não está em lugar nenhum. Vice! Meirei! Dê a ordem, Vice! Calma, Ricelli. Uma briga agora só faria com que nossas forças diminuíssem. Mas eles são a medula da resistência. Precisamos atacá-los enquanto ainda podemos. Gauzin disse a mesma coisa e agora ele está alimentando os vermes. Gauzin era o ninja. Aricelli, como você chegou aqui? Vice, você não ousaria? Você não... Não se preocupe, Katia. Nossos inimigos estão em outro lugar. Eu não vou me desculpar. Você talvez, mas eu não o pendou tão fácil. Eu vou vingá-lo, irmão. What the fuck? Tá bom. É só derrotar o Vice que acaba, né? Como qualquer outra... Qualquer outra luta. Eu já vou me desculpar. Eu já explica o momento. É só derrotar o chef? Eu. Vou pra cima do Vice, mano. Vamos usar aquela planta que aumenta o dano da gente. Se ele vier pra cima, ele vai apanhar. Eu acho que se a gente derrotar o Vice, acaba, né? Se derrotar a Aricelle, pode ser que não. Mas o Vice acaba. E a gente não quer derrotar a Aricelle, né? Tem isso também. A gente quer derrotar o Vice. A Aricelle, se derrotada, ela morre. Acredito eu. E aí E aí Não faz. Vai tomar, faz. Toma! Não vai ser muito difícil derrotar o Vice, não. Ele tem pouca vida. Tomara que ninguém cure ele, né? Tem essa questão. Meu Deus, o personagem não ganha nada para atacar, mano. Eu vou curar a menina aqui com a cura aqui normal. O mago não ganha as paradas para curar aqui, não? Não consegui um somente para curar aqui. Não consegui um somente para curar aqui, mas não consegui um somente para curar aqui. E aí, vamos lá. Eu vou procurar aqui. Ah, vai tomar Mighty Impact Não tem como subir Ali pra bater Toma Vamos descer aqui Ele vir pra cima da gente E a gente cercar ele Ih, mano, dá pra bater Com o Canopus Adeus, vai-se Não temos chance de prevalecer Contra os homens do Duke ainda não Precisamos recuar Eita porra O que é isso O ataque na cidade, mano Os Cavaleiros Negros Estão tacando a cidade Bom, vem a cidade Putz, essa merda Vai unir eles agora, né Olha o Lancelot Chega Essa honra de Lodis Você tem os brazões de Zenobia Então esse é o Cavaleiro Sagrado Lancelot Quanto eu esperei por esse momento Me mostra o poder que esmagou o Highland A mesma cena Deixa que nosso aço cante Eita porra Eu não esperava que os Bakran Atacassem tão cedo E você Leal ao Duke Vamos Ih, mano A gente vai ter que repelir eles Se os Bakran Esperam que a gente Que a gente fique escondido Eles Eles Se deram mal Você tem um plano? Não importa Eu verei logo, logo Mas tem pouco tempo Se você tem algum plano nas mãos Pra Pra conseguir a liderança da resistência É melhor você trabalhar rápido Caramba, mano Eu irei Da próxima vez que nos encontrarmos Será como inimigos Juramentados Vice Fique inteiro Até lá Você também, Danny Até a próxima vez Caramba, mano É muito legal ver o Vice Vivo e São da cabeça, né? O Vice Louco da cabeça É muito Muito feio Não é legal não, galera Dá uma tristeza Tá ligado? Menininho novo Todo Todo fodido da cabeça Aê Vamos voltar pra Almorica Pro nosso castelo Os portões de Almor Ih, mano O Duque agora sabe Que a gente Tá contra ele, né? Vossa Alteza Terríbeis notícias Denim se voltou contra nós Em uma revolta O quê? Impossível Eu não tenho certeza dos seus números Mas eles já chegaram nas muralhas Podemos mandar nosso regimento Para Que está em Tiny Mouth Mas eu temo que eles vão chegar tarde demais Ah Os comuns estavam certos sobre ele Parece que ele é um traidor Vossa Alteza Não é seguro para você aqui Por favor, vá Enquanto ainda há tempo E pra onde, seu tolo? A chave é o garoto Mate ele E tudo acaba Caramba, mano O cão Deu a mão do mestre Caramba, mano Até quando o Duque Tá fodido Ele é legal Ele tem medo Acho que o Duque O que eu vou falar é heresia Mas acho que o Duque É o melhor personagem Nesse jogo até agora, mano Ele trai Ele mente Ele é o melhor personagem Dessa porra Vambora Ele tem medo Praidores Vocês são Palbatos Prunting Talvez Eu não sou criatura De nenhum lorde Eu busco Só o que a resistência Sempre sonhou Nossas fileiras Diminuem todos os dias Não conseguem ver O povo não segue mais o Duque Eles vão seguir você, usurpador Eles dizem que a justiça de Deus É rápida Mas você merece mais Do que uma justiça rápida Ô louco Modigliani Tem que derrotar Esse velho aí Onde você Você pode ter a velocidade Então Você pode ter a velocidade Ao Você vai ter Nossas Quanto Eu vou ter Ah, quem eu ataco primeiro? Vou tacar a Beast Temer lá em cima Pra ela não buffar Os dragões dela As batalhas estão bem ok Com essa Com essa party que a gente tá Olha, eles tem seu próprio Rudolum, galera Só que o Rudolum deles é de gelo Vamos pra cima, Denny Usa uma flor aqui Vai dar um dano da porra o ataque Vou destunar esse bicho aqui Petrificar esse bicho pra ele encher a porra do saco Tá 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 Vai tomar, Zedio Toma Caramba O bicho tem a minha do cara, tá curando Não consegue atacar, não Vou ter que bater nesse dragãozinho aqui Tomou, dragão Peço perdão Vou ficar parado pra você não andar Tá vindo uns inimigos que Não vinham na campanha Normal Os inimigos que a gente não Encontrava Nas batalhas Tá bem legal Dá pra eu passar por aqui? Dá pra eu passar por aqui Vamos lá Canopus Flechada Daqui a pouco esse velho tá morto Armar um MP aqui Boa, Lindy Matou a mulher Caralho Esse velho é o que, mano? Necromante? Ele dá dano de água Não sei que ele fosse necromante Vamos curar a menina pra ela não morrer Coitada 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 e eu tô nem área e o putz podia ter dado mais ano com aquela outra habilidade né e esse aqua blast nível 2 aí em jogo curei o zapam vamos derrotar o velho agora adeus velho garoto Donald amaldiçoou com o meu último suspiro pronto diminuímos as casualidades ao máximo aqui vamos entrar polpe qualquer um que desistir de lutar caramba o Danny manteve o controle nossa o Danny nessa rota ele tomou o controle da situação né o Danny nessa rota aqui ele virou o líder de verdade não foi acidental vambora é nóis ter um arqueiro cadê a Aricelle? não vou colocar aqui não porque ela provavelmente vai aparecer na história vai ficar muito esquisito colocar a Aricelle aqui o Mirdin eu vou colocar o Dievold eu gosto mais do Dievold vambora nossa tem muita gente traidor da resistência vocês esqueceram rapidinho a sua dívida com o Duke o seu tipo tem espinhos no casco do progresso o quão bom que bom que eu tenho o remédio perfeito pra você minha espada vai ensinar você a coisa certa avançar caramba é o povo odeia a gente né fazer o que também são o o Ah, faz! Que emboscada é essa? Vamos pra cima. Vamos acabar com esses malucos o mais rápido possível. Usar a planta do poder aqui. Eu sempre esqueço de usar alguns itens, galera. Foi mal. Vocês que estão assistindo aí e falam... Pô, tu não usou tal coisa. Às vezes eu... Porra, errei o tiro ali. Às vezes eu esqueço mesmo. Foi mal. Zapan vai tomar... Nossa! Ah, contra-ataque. Eu vou pra cima sem medo, mano. Tô nem aí. Nada de ativar passiva. O cara não vem pra cima da gente, porra. Outro personagem que não ativa passiva, mano. Que droga. Não, peraí. Volta, volta. Fiz besteira. Aí. Sanguínea salt. O Zapan é o que o Denny não é mais, né? No caso, o Denny ele era o... O Berserk do grupo. O Zapan agora é o Berserk do grupo. Quase morreu, irmão. Vamos pegar a Mighty Impact aqui. Quem me bater vai tomar porrada e vai morrer. Hum, vai já ser até quem vai ser. Não, bateu na Healer. Tchau, tchau. Eita porra A Katia Caramba Tomou a HK Não tem problema não Ela é ghast e ela não morre Não tem nenhum problema não Os personagens estão começando a causar dano na gente né Ah não tem problema não Vou continuar aqui numa boa Ativa Meditate filha da puta Ativa Meditate Aí Meditatezinho Meditatezinho Nossa olha o dano galera Não tem problema Eu acho que é isso. Cara, não sei se eu... Acho que eu vou acertar os dois aqui. Hum, eu não vou acertar ninguém aqui, mano. Vou bater nesse mago aqui. Tomou trezentão de dano na cara, otário. Vamos pegar Might Impact de novo. Ih, estamos quase acabando o capítulo 2, galera. Cara, eu não consigo acertar o chefe com essas habilidades aqui. Eu acerto qualquer coisa, a menos ele. Eu vou é meter um tirão naquela ninja ali. Aquela ninja sexy. Toma. Eu acho legal como o jogo mistura um monte de coisa, né? Tem um ninja na mesma sala que um guerreiro medieval. Um cavaleiro de armadura. Eu acho legal isso. Um padre. Claramente europeu. Ahn, vamos lá. Tompe aqui. Imperium. O chefão não toma debuff, né? Então... Então não deu pra parar ele no tempo ali. Cara, eu nunca consigo um ângulo pra acertar nada no chefe. Peguem todo mundo menos nele. Vai tomar a pedrada. Tomou, otário. De novo. Não tem ângulo. Beleza. Não tem problema não. Vamos curar todo mundo com a cura do Major aqui. Beijo, ordeiro. Derrotamos. Toma. Nossa, dor de vida, cara. Filho da mãe. Porra, dor de vida, cara. Se a Katia estivesse na luta, ela já teria derrotado ele. Curaram ele, mano. Tá de sacanagem. Filho da puta. Filho da puta. É o melhor que eu posso fazer. Acho que agora a gente consegue derrotar o desgraçado. Vamos vir aqui. Em cima da parede. Aqui vai tomar. Toma, filha da mãe. Ah, você pode ter me parado, mas nossa resistência não vai morrer tão fácil. Desgraçado. Aqui é o trator. É o trator, Danny. Aqui é o trator, irmão. Tenho pena nenhuma, não. E qual que vai ser o fim do duque, galera? Vossa Alteza, San Leonar chegou. Leonar, aqui? Talvez ainda há de esperança. Vossa Alteza, minhas sinceras desculpas por não ter vindo mais cedo. Ah, meu bom amigo. Mas aquela... Se ele falhar, os Bacram vão ter a chance logo, logo. Rime caiu. O quê? Eita, perra! Leonar, por quê? Vossa Alteza, tem um fardo muito grande. Deixe-me aliviar o seu peso. Caramba, Leonar! O Leonar matou o duque. Escutem bem. Eu não quero derramamento de sangue desnecessário. Abram caminho para fora do castelo. Sim, sim, senhor. Caramba. O Leonar chegando. São o Leonar e o duque. Tudo foi de acordo com o plano, graças ao seu esforço. Então o duque não está mais vivo. Sim. E tudo o que falta é você se juntar a ele. Filho da puta! O que você está fazendo? Alguma coisa... Algo que eu devia ter feito há muito tempo atrás. Você morre e toma responsabilidade por ambas as revoltas e a morte do duque. E a resistência vem toda pra mim. Caramba! Verdadeiramente, você tem minha gratitude, Denny. Você acha que minha morte vai cumprir tanto assim? Como não faria? Morte é a absolvição... É... É... Absoluta. E você tem muito a absolver. A pagar. A maioria são meus pecados, mas não importa. Você tem seu papel. Descanse. Seu dia de sacrificar seu coração e alma pela resistência acabaram. Palavras envenenadas. Não escute ele, Denny. É como o Vice disse. Leonar e o duque são o mesmo. Homens embebecidos por poder. Respeito, por favor. Eu sou duas vezes o homem que o duque era. Eu tô vendo. Levante, Denny. Não é seu lugar pra morrer. Eu proíbo. Eu sinto muito. Você viverá em meu coração. Eita, porra, tomou. O Vice chegou. Ah! Levante e lute, Denny. Esqueceu sua promessa? Mano, isso aqui tá muito legal. Você, Vice, o que faz aqui? Ah, eu vejo. Velhos amigos reuniram. Muito bem. Vocês podem morrer juntos. Caralho! Caralho, galera. Vou salvar. Mano, tá muito foda. Só pode ter o Denny aqui. Tira. Tira. Tira um duelo. Tira. 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 E a Katia guest, né? Ai, Katia, filha da puta. Eu vou tirar... Eu não sei se eu tiro as habilidades de dano dela. Ah, que se foda, vai ficar. Vambora, mano. Caralho, Denny. GG. Cara, o Leonar é um filho da puta, cara. Tentou trair a gente. Agora, para restaurar a resistência. Levante sua espada, Denny. Derrote o Leonar. Que eu saiba, essas lutas aqui, elas são RNG, né? Tipo, o Leonar pode dar hit kill nas personagens a qualquer momento. Eu pensei que você fosse diferente do resto, Leonar. Mas você ama a nobreza assim como eles amam a si mesmos. Se a nobreza pode prover um governante justo, então eles têm minha devoção. Um governante justo é o mesmo que um déspota. Você sonha... Você sonha se acha que os nobres vão servi-lo. Você está enganado, Vice. Se um homem quer poder, ele precisa pegar pra si mesmo. Nenhum nobre fará isso por ele. Ainda assim, a maioria do povo espera por tal homem. Um salvador que coloca as coisas no lugar certo. Cadê esse salvador, então? Porque pessoas como você e eu, que pegam em espadas... Pelo bem dos seus... Dos seus... Não podem ser o próximo na linha de nobreza. Apastorando o resto das pessoas. E onde é que está errado nisso? Eu conheço seu desejo por mudança. Mas isso é forjado devagar. Ligação por ligação. Não feito de... Da noite pro dia. Não, Vice. Tu vai morrer. Nossos caminhos se cruzaram por chance. É só isso, Denny. Ainda bem que pra você nós temos uma ameaça muito grande... Que enfrenta ambos... Ambos os nossos lados. Eu guardo meu ódio por você e pelo bem do povo por agora. Mas não espere que eu seja caridosa da próxima vez. Ainda assim, eu agradeço vocês. Caramba, Denny. O Denny tem bons amigos, galera. Não, Leonardo defendeu. Filha da puta. Beleza, ele é forte. Ok. A Katia não consegue curar. A Aricele não dá dano. Você fala de poder. Mas e honra. Mas e honra? Que virtude você poderia... Ter sobre o corpo do Denny? Eu temia que você não tinha dedicação para entender. É a minha dedicação a causa... Que triunfa... O homem que se engasga nos sentimentos não cumpre nada. Isso significa ter sangue em suas mãos, garoto. É isso que significa ter sangue em suas mãos. Você esquece de quem é o sangue. Bate nele, vai. Eita porra. Falange. Nossa, falange dá muita defesa, mano. Meu Deus, o Denny vai morrer. Leonardo, guarde sua arma. Eu não quero lutar. Ainda se segurando em alguma esperança de reconciliação? Você deseja viver? Você deseja mudar o mundo nos seus próprios termos? Então me mate. Fale. E apenas os vermes vão lembrar de você. Caramba, mano. Eu estou sem cura, galera. Olha que legal. Será que a Kátia consegue curar o Denny? 85 de dano. Olha que maravilha. Beleza. Crítico. Vamos vir para cá. Eu queria sobreviver. Boa, Kátia. Topou minha vida. Obrigado. Não, Vice. Ataca, Vice. Essa habilidade falange deixa ele muito forte. Nossa senhora. Cara, como é que pode? O Vice não morre. Quer dizer, o Leonardo. Você é tão forte, galera. Deixa ele bater em mim que ele está fudido. A Kátia não curou. Mano, a Kátia devia ter curado. Não! Meu Deus! Ah, eles recuaram. Eles dois recuaram. Beleza. Denny. Eu valorizo meu couro muito para jogar fora aqui. É com você. Toda a Valéria vai saber o que ele fez. Beleza. Pelo menos nenhum dos dois morreu, né? Caramba, mano. Que foda essa luta, na moral. Morreu. Não morreu ainda. Vai, bate em mim. Vai morrer. Morreu. Não, o Ranging Gale não mata. Ela vai matar. Vai, Kátia. Mata ele, Kátia. Não, me cura, não. Sua burrinha. Nossa senhora, mano. Eu pensei que o... Eu pensei que o... O nosso amigo vai se fosse morrer ali, mas a gente derrotou. Vamos lá. Adeus, Leonar. Traidor. Acabou. Você lutou bem, Denny. Vamos lá. Acabe comigo. Ponte ao povo. Foi meu esquema que nos trouxe até aqui. Você planejou tudo isso desde cedo. A morte, ou sua ou minha, serve pra unir a resistência. Pura verdade. Eu... Eu preferia que fosse a sua. Caramba, mano. A nova aliança, Walliser, vai se juntar a você. Receba eles. Meus olhos escurecem. Meus membros se enfraquecem. Tudo descansa sobre você. Você é a força. Você é a força. Caramba, mano. Eu queria ter feito essa batalha com o Vice junto com a gente, porra. Aê, galera. Capítulo 2. Quem pode saber se o caminho que escolhemos é certo ou errado? Eu não vou temer nenhuma reaproximação. Pois o homem é uma criatura de... Tristeza e culpa. E sempre será. Caramba, Denny. Porra, galera. Meu Deus do céu. É isso, mano. Bom, galera. A gente se vê depois, no próximo vídeo. Fiquem com a cinematicazinha. É um almo-líieca. É um almo-líquio. Além disso, Swiquem com a cinem. É um almo-lícão. Mas ele não conseguiu. Então, eles não conseguimos. Então, conseguimos. Ele não conseguimos. E um almo-lícão. O que é isso? Então, eu pensei que todo o governo do Armonica era bem, então eu pensei que todo o governo do Armonica era bem. Quando o Galgastã estava acertado, eles estavam passando o nome do Armonica. Quando o Galgastã estava acertado, ele estava acertado. E aí O resta do galga star a somaこちらの思惑通りに進んでいるのだ Saúl もうよいバルゼフォン おかえりなさいませ おお 数奇境の動きはどうだ スオンジーの森に全兵力を集結させて 皇爵のいなくなったオールスタに決戦を挑むか バクラム軍に いや 拙処 承知 バルバス 前線を離れると カリカリするな で ハイム城に監禁していた 何でそ 我らの任務が ゲリ マナフロアの行方は分からず その手がかりを知る神父もまた バルバス キコ うん キコーラ兄弟にはバレリアかよ はっ グラシャスケの 所詮奴らなど右翁の衆 アンドラスには引き続き キコーはマルティムと共にウォルスタとガル 王政のままに マルティム アンドラス マルティム 待ってデニム なんだい姉さん あなた本気なの ブリガニア平原を通り抜けるなんて無茶よ Sim, sim. E aí 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 E aí